Eee! Parabéns! Essa data querida Unas felicidades Um grande ano de dia Parabéns! 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 Olha aqui, olha! Parabéns! Aeee! Churro! 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 Feliz aniversario! Eee! Receba da seu carinho! Receba! Deus abençoe, viu? Ninguém mais sabe cantar para nós! Ninguém mais sabe cantar para nós! Ninguém mais sabe cantar para nós! Você chorou até quem, Paulinho? A lágrima se faz o banheiro, hein? Eu lembro que eu tava e já... Vou dar mais um... Vou dar mais um abraço ainda! Olha lá quem foi buscar lá, ó! Fernando! Oi! Você não suspeitou de nada? Quem é? O carro é... Olha! Nós paramos... Nós paramos um carro ali! Nós paramos um carro ali! Você não sabe por que eu não suspeitei? Porque eu tô tão entasiada respondendo as mensagens! E foi lá! Eu preciso da sua ajuda pra comprar o dinheiro! Eu tô indo, Bi! Deixa eu só limpar meu olho aqui! Que eu tô indo! Então... Não suspeitei! Ai, não! Por que eu falei pra você, Bi? Espera um pouquinho! É! Ai, meu Deus do céu! É... É...